Primeiro, quero concordar plenamente com você, quando você disse que as privatizações já foram feitas com valor muito rebaixado, porque quando se... A primeira versão da Lei Geral de Telecomunicações, que definiu o modelo para fazer as privatizações, as concessionárias poderiam prestar múltiplos serviços. E aí, com base nisso, estimou-se naquela época, lá em 1998, que o valor do leilão deveria ser R$ 44 bilhões. E aí o nosso ex-presidente Michel Temer, então deputado, deu a grande ideia, olha só, a grande ideia de que não, que as concessionárias deveriam prestar só telefonia fixa, e, por conta disso, o valor do leilão caiu de R$ 44 bilhões para R$ 13,5 bilhões. O edital de licitação do sistema Telebrás saiu por R$ 13,5 bilhões. Essa conversa toda, a gente do IDEC, eu estava no IDEC, coordenava um projeto que a gente tinha com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para acompanhar as privatizações e a construção do marco regulatório pela ótica do consumidor. Então, a gente teve muita conversa com o Biondi, e ele que ajudou muito a gente a entender a situação e a ter guias para ir buscar todo o entendimento daquela conjuntura. E aí, por conta dessa modificação proposta pelo Michel Temer, o leilão saiu por R$ 13,5 bilhões e foi arrematado por R$ 22,5 bilhões, e todo mundo falou que maravilha, era R$ 13,00 e arrematou por R$ 22,00 bilhões. E pior, a rede de dados que estava associada às empresas que foram privatizadas, ficaram para fora da avaliação. E essas empresas se apropriaram dessa rede fora da licitação. Por exemplo, hoje, se a gente quisesse apurar o valor dessas redes, elas estavam em um outro contrato, elas estavam em um contrato de serviço de rede de telecomunicações, o famoso SRTT, que ficou para fora da avaliação. Então, a gente vem sendo tungado lá de longe, lá de longe. E com relação às agências reguladoras, e aí eu vou dizer para você que a gente não pode ser injusto com a Anatel, porque isso não é um privilégio dela, esse modelo de agência surge justamente numa conjuntura nos Estados Unidos, no Reino Unido, de ascensão do neoliberalismo, onde o Estado se libera da função de garantir serviços essenciais, delega esses serviços, a exploração desses serviços para a iniciativa privada, e criam-se as agências reguladoras para definir as regras. O histórico, os estudos, os levantamentos a respeito da atuação dessas agências, não só no Brasil, mas em outros países também, mostram que, invariavelmente, em maior ou menor grau, essas agências passam a ser capturadas pelo poder econômico dos agentes regulados. Que é o que acontece aqui. Olha o que acontece com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu advogo muito na área de plano de saúde. É uma barbaridade o que acontece. O quanto os consumidores brasileiros sofrem gravemente na área de saúde no Brasil. Sabe? E a Anatel a mesma coisa, e a Anel a mesma coisa. E a gente vê agora o governador Tarcísio querendo privatizar a Sabesp. Quer dizer, é uma coisa desesperadora. Então, esse sistema de captura, e que historicamente a gente acompanha, na Anatel, voltando aí para a Anatel, isso daí foi uma prática constante. Vou dar um exemplo aqui, e que muito nos custa. A Anatel deveria, porque a gente está falando de redes públicas, ter definido regulamentos para estabelecer como que se daria a contratação das redes públicas com redes comunitárias, para democratizar o acesso. Ela nunca fez. Quem trabalha com rede comunitária no Brasil sofre. Muitas vezes é tido como clandestino, etc. Então, a atuação da Anatel é lamentável. Eu posso te dizer, eu tenho exemplos que sobram, inclusive na justiça. E esse não é um caso diferente, infelizmente.